Fala galera, RawSawPlayer aqui trazendo mais vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui na parte 2 do evento da migração dos Anquilosauros e do Stegossauro Já tem ali o Pertassauro passando, não se esqueça também de passar aí no Discord do Realismo Brasil pra vocês poderem entrar aqui no servidor e jogar junto com a gente, ok? A gente não vai passar pelo visto no mini pântano, mas a gente vai passar aqui no laguinho que tem aqui próximo Olha, olha que da hora galera, já tem aqui os Pertassauro recepcionando a gente Estão só observando ali, só olhando de boa Tem os T-Rex ainda que estão seguindo, ok O pessoal aqui tá se alimentando A galera tá chegando perto ali dos Puerta Eita nossa, agora sim, ó os T-Rex Ó os T-Rex Bora, vamos pra lá, vamos comer Eita nossa, ó os T-Rex aqui Tão muito do nosso lado, pelo menos eu consegui recuperar bastante estamina E tá quase, agora tá menos da metade né, eu ia dizer mais que a metade Mas a gente teve que gastar aí na corridinha agora Nossa, os T-Rex estão aqui do lado, literalmente do lado A gente tá sendo caçado muito Ali tem um Anki se aproximando Eu vou aproveitar que eles estão aqui na direita e vou ir pra esquerda comer Não vou gastar estamina, claro Ó, se abaixaram ali Parece que eles querem caçar Bora comer, bora comer, bora comer Bora lá, bora lá Vamos comer aqui, vamos comer aqui Se bem que ali na frente tem plantinha maior né Então bora Estamos passando aqui no mini pântano, como eu falei Já no episódio anterior Opa É ali que tem comida, eu tô enxergando daqui ó Eu me enchei o bucho Os T-Rex já foram lá tomar água também, acredito eu Ó, estão tomando água os T-Rex ali Então a gente vai aproveitar agora e se alimentar Corre, corre, corre Vamos comer, vamos comer Vamos comer Aí ó, consegui dar uma mordida Caraca, estão... Parece os Trator galera É os Corta Grama Eita, estão rapando tudo, não sobra nada Então vamos correr aqui pra frente Pra poder pegar comida Senão não vai dar Eu quero ficar 100% Esse que é o meu objetivo Então eu vou atravessar aqui Eu vou ali do outro lado Comer e deitar Claro né, pra recuperar isso também Ameaça ali os T-Rex Aí Então a gente dá uma coidinha de leve E come Aí ó Agora a gente vai pra próxima planta E come E agora a próxima planta E aí ó Opa, peraí Aí ó 100% praticamente Eu diria 98% E vamos deitar agora O pessoal tá passando aqui Ih, nossa os T-Rex estão... Nossa, não, 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 não Se levanta Porque os T-Rex estão aqui Do nosso lado agachados ainda Caraca, que audácia desse Yankee ali Na frente deles peitando Travessa, travessa Ah, não tô com muita estamina Nossa, vamos pegar Olha isso A gente vai presenciar a caça aqui Lá atrás tá o Sucumimos Sucumimos no caso Lá no fundo o Sucumimos O que ele vai fazer com o Sucumimos? Acho que ele vai ficar aqui no laguinho Nossa, agora fechou um grupinho ali Os T-Rex vão pegar Eita, corre, corre, corre Vou aproveitar, eu acho, e deitar Será? Será que vale a pena? É que o pessoal ainda tá se movendo É difícil Acabando de deitar E já tem que se levantar de novo Se alimentar, vai dizer Olha os T-Rex correndo E lá no fundo tem outro Porta Sauron Opa, os T-Rex são agressivos, galera Tão querendo sangue Opa, mais comida ali na frente Perfeito Bora, bora, bora Aí, ó Ficar 100% agora Definitivo Definitivo 100% Aê 100% Agora sim E os T-Rex estão aqui agora Eita Eles querem pegar Pegaram Não, não pegaram não Vou ameaçar, né Ajudar o nosso amigo Vamos lá, vamos lá Ameaçar aqui, ó Vamos pra lá, T-Rex Nossa, o T-Rex Eita Ameaça Nossa senhora Ele tá muito pra trás agora Mas pelo menos da estamina A gente tá ok Tô na metade Nossa, ali, ali, ó Ai, o T-Rex tá vindo pro meu lado Opa, T-Rex Relaxa aí Relaxa aí Relaxa aí Olha o T-Rex Estão entrando no meio da manada O que que é isso? Acho que eles estão separando alguém Pelo menos Eles querem porque querem pegar esse aqui, ó Eles marcaram esse aqui, ó Do nosso lado Agora eu tô falando muito pra trás Opa Se bem que a manada não tá muito espalhada, né Tá todo mundo junto Eu nem preciso correr tanto pra chegar pelo menos aqui no meio É uma coisa boa até porque Aí caso o T-Rex for pra cima Que nem maluco Ele vai acabar sendo acertado por todo mundo Aliás Todo mundo vai se acertar Vai ficar uma loucura Mas eu acho que eles não vão fazer isso Opa, já foram pra cima Nossa, foram pra cima de uma Nossa, já era Nossa, já era Quebrou a perna ali do Anki Ih, tem esse T-Rex verde aí Que tá vindo pra cima de nós Pra afastar Aí, já era Cortou Cortou, já era Ficou pra trás Não tem o que fazer mais Ó, já morderam Já mordeu e saiu Mordeu e saiu Já é Mordeu de novo Já era pra aquele Anki Coitado Queria ajudá-lo Nossa, tchau Anki Coitado, galera A gente não pode voltar assim Vamos lá Vamos continuar A vida segue A vida segue Bom Um tá deitado aqui recuperando Porque agora não tem mais perigo Pelo menos não por enquanto Não os dos T-Rex, no caso Pode ter outros predadores nos seguindo Como o Giga Aquele suco lá que apareceu também O suco Mimus Tinha aparecido Ele podia estar nos seguindo já Há bastante tempo Procurando laguinho aí Pra atacar a gente Vou aproveitar então E deitar, né Vamos recuperar Já que passou o perigo Caraca, a gente tá muito pra trás aqui Corre, corre Pelo menos a gente recuperou Muita, muita estamina Agora eu acho que vai ter um descanso aí Pro pessoal ou não É, estou errado Não vai ter não Vamos seguir Segue o baile Deixa eu ver Pra onde que a gente vai ir Eu acho que aqui é a cratera Eu acho que eu tô meio que perdido Na verdade Eu acho que pra cá é a cratera E a galera tá comendo tudo Mas a gente já está 100% aí de fome Sede Tá tudo perfeito Opa Alossauro Na verdade Saurofaganax Tá bem ali do lado Ele tá só observando Só na dele Acho que ele não vai vir pra cima Porque é muito peso pra ele Ainda mais uma manada muito grande Quanto essa Corre, corre, corre Vamos subir aqui Ó o T-Rex Nossa, o T-Rex gritando Lá da montanha É outro T-Rex Caraca, mais um T-Rex Tinha dois Já um casal, né E tem mais esse T-Rex Solitário Pelo que parece Tá observando Tá vindo pra cá Iiii Mais um T-Rex Aí pra gente se preocupar E beleza Tá chegando ainda Tá violento Bora correr, bora correr O T-Rex gritando Ameaça Todo mundo ameaçando ele Vou gastar estamina Porque a gente tem bastante Claro que eu não vou gastar tudo, né Um pouco menos da metade Só pra correr aqui pro meio Tá todo mundo correndo, parece Caraca Calma aí De novo eu passo E caraca Quanta gente ameaçando Coitado do T-Rex Coitado não, galera Ele tem que ameaçar, né Ele quer pegar a gente Então tem que ameaçar mesmo Estamos chegando na cratera agora Pronto Chegamos aqui então Na cratera O pessoal já deitou até Eu vou deitar também Fica aqui de boa Recuperando Já tá ficando de noite Pelo visto Então a gente vai ter que ligar Night Vision aí, né Eita Quase fiquei cego agora Então a gente vai ter que ligar Aqui a Night Vision E ficar aqui Tomando conta De tudo, galera Tudo ao nosso redor De dois olhos bem abertos Porque em qualquer momento Pode vir qualquer predador E a gente nem vê, né Porque é de noite Tem um sauro faganax já aqui Vamos essa aí Tem um sauro faganax aqui, ó Não sei se vocês conseguem enxergar É dois Caraca, é dois Estão bem aqui na nossa frente A manada já tá avançando aqui Vamos em direção às três cachoeiras Que é o nosso objetivo Final Só que a gente vai passar pelo grande pântano ainda Então tem ainda um caminho pela frente Bastante Ih, lá atrás já começou, né Já tá atacando os estegossauros Coitados A gente não pode ir lá ajudar Nem voltar Então vamos seguir reto aqui, né Enquanto os estegossauros Tão sendo atacados lá Coitados E é dois, pelo visto Caraca, realmente De fato é dois De fato é dois sauro faganax Atacando os estegossauros Bom Já vou ter que ligar a Night Vision Aqui pra vocês Senão não vai dar pra enxergar nada Eu aconselho que Quem esteja assistindo pelo celular Abaixe um pouquinho aí O brilho Senão vai ficar cego Então bora lá, né Vamos lá Vamos seguir aqui Agora a gente vai passar pelo famoso Corredor, né Do abate Onde geralmente tem bastante carnívoros Esperando Mas eu acho que não, né Talvez o tiranossauro Rex Que tinha antes, mas Tirando o soro Rex Pelo visto que tá lá no fundo Eu escutei Dá pra escutar ali aí agora Tá lá atrás, velho Ok, vai ser tranquilo Essa travessia, então Vamos lá Vamos seguir Psoros faganax ali no fundo É Tão correndo ali os estegos Vamos avançar Bora, bora Saindo aqui então Do grande pântano Não tivemos grandes problemas Assim Na manada Foi muito épico A gente já tá chegando aqui No nosso objetivo Que é as três cachoeiras Também já estamos Presenciando aí A noite Se indo Embora esteja Bastante escuro ainda Mas a gente já tá chegando aqui É só seguir reto Pelo que eu estou vendo Atrás não tem Nenhum predador Seguindo a gente Realmente de fato Aqui perto Só lá atrás Que tem Acho que dois carnotauros Pelo visto É, dois carnotauros Opa, vamos correr aqui Estamos com estamina full Fome full E a sede pela metade Mas aqui em cima Tem água Então tá perfeito Galera É só a gente chegar aqui E já acabou Se eu não me engano Talvez eles vão fazer ninho Lá embaixo Eu não sei bem ainda Onde é exatamente Eu sei que acaba Aqui nas três cachoeiras Bom, então eu já vou me despedir Aqui de vocês Espero que vocês tenham gostado Desta épica gameplay Com esta épica manada gigante A gente perdeu aí Alguns no caminho Que foram atacados Pelos Faganaks E também pelos T-Rex Que a gente perdeu o Anki Aliás Ainda por cima Mas bom Então é isso Muito obrigado a todos Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam pessoal De Vocês acabaram de ver O que eu vi ali Foi abduzido Por um alienígena Aqui do lado Mas bom Eu espero que vocês tenham gostado Muito Se divertido Não se esqueçam de deixar o seu like Também se inscrever no canal Principalmente Também Não se esqueçam de Entrar aí No Discord Do Realismo Brasil Para vocês poderem entrar aqui No servidor Seguir essa regra certinho E poder jogar com a gente Perfeitamente Então é isso Muito obrigado a todos Eu espero que vocês tenham gostado A gente vai ficando Por aqui Até mais E Tchau Valeu Fui Eu espero que vocês tenham gostado